Oi, eu sou a Lully. Oi, eu sou a Camila. E a gente tá aqui na exposição, quer dizer, na fila, na verdade, da exposição feita por brasileiros no Hospital Matarazzo. A fila tá bem grande, mas parece que tá andando rápido, então vamos torcer pra que a gente entre logo e consiga mostrar um pouquinho pra vocês. Tá muito sol! Tá muito calor, gente. Tá tipo 37 graus, tá cruel, mas vamos que vamos, né? Aproveitar a praia de Paulistano, né? Exposição. Já não é shopping, tá melhor, vai, pelo menos um pouquinho de cultura. MP sem compras. Oi, entramos, depois de uns 20 minutos, mais ou menos, até que... Ah, foi pouco. Foi rapidinho, foi rapidinho. E agora a gente vai entrar de verdade, né, que a gente tá aqui do lado de fora, ali atrás, já é uma obra. E a gente já pegou o nosso pancletinho. Já lemos as instruções de segurança. E agora a gente vai explorar esse lugar. A gente já entrou e a gente assistiu, a gente conferiu três salas dessa exposição até agora. A gente tá agora na sala do Manifesto da Árvore. As salas tão bem destruídas, a casa, enfim, tão bem destruída por dentro, que é uma pena, porque, como diz a entrada, o Conde Matarazzo doou a casa pra ser um hospital, pra que a riqueza dos ricos, pra que a riqueza da classe alta favorecesse a saúde da classe dos pobres. Infelizmente, a gente achou que isso aqui não tem prajado de virar nada depois da exposição, né? É uma pena. É, é uma pena, porque a construção é linda e tá bem destruída. Eu não sei o que eles pretendem fazer depois que acabar a exposição, que foi prorrogada até hoje, na verdade, mas foi prorrogada até o dia 17, que é o próximo domingo, se não me engano. E é uma pena, porque a construção é linda, a exposição, pelo pouco que a gente viu ainda, tá muito legal. E era legal que isso virasse, sei lá, um museu permanente, alguma coisa, ok, não vai virar um hospital de novo, tudo bem, mas que seja feito alguma coisa, a gente destruiu tanto a nossa história, que é triste ver um lugar desse que, sei lá, vai ficar, tipo, abandonado e aí vão depredar mais ainda. É, o lugar é muito bonito, mereceria um restauro e mereceria pra um museu permanente, com certeza, que é mais um ponto de cultura na cidade. Ó, isso aqui é o que a gente falou do estado do prédio. Tá bem destruído. Uma tristeza, porque o prédio... Essa obra aqui é bem assustadora, tipo, é uma sala que tem duas, sei lá, motoquinhas de criança, e o nome é Come Play With Danny Antony. Ó, Danny Antony. E aí, tipo, tem uns rugidos, tipo, como se eles estivessem brincando de verdade, né? É, bem... Se fosse a noite, eu estaria com medo. Mas é de dia, a gente tá junto, assim, tá tudo bem. Tem muita gente aqui. E aí, tipo, tem uns rugidos. Bem sinistra, a parte de baixo que é água, aí parece que está alagada, está vendo? Essa escada linda, que lógico, não precisa de restauro. Falei que a hashtag não está faltando água em São Paulo, água de reuso da Sabesp. Gente, isso também é muito freaky, bagulho sendo alagado, não é muito legal isso. É, mas na seca que a gente está, tem neguinho que queria pular aí, certeza. Ah, eu queria pular, eu estou morrendo de calor. Aqui no meio também tem beleza, que é uma instalação da Natura, que você passa o batom e dá um beijinho na parede, que meiva, né? Eu não vou fazer isso, né gente, porque é limites na vida, né? Limites. Limites, por favor. Oi, acabamos de visitar a exposição. Quer dizer, na verdade eu não sei se a gente visitou inteira, porque agora começou a ficar muito cheio, tem várias salas que tem fila, e a gente já está cansada, com fome e com calor. E eu confesso que quando eu fico com fome, eu fico muito mal-humorada. Então, é... O jeitinho da Lully, gente. É uma jeitinha especial, né gente? O jeitinho da Lully, assim, ela já começa a dar patada por qualquer coisa. Mentira, eu me comportei super bem. Não, hoje ela está fofa. É raro. Tem várias risadas com ela, tipo, sendo muito fofa, tipo, moça, licença. É tipo uma coisa muito inesperada. Mas enfim, como a gente já sabe que ela está, tipo, que nem um gato, assim, querendo comida, a gente resolveu não entrar em algumas salas que estão mais lotadas. Mas, na medida do possível, aí do nosso mapa, a gente viu tudo. A gente passou por tudo, pelo menos, mas em algumas salas a gente não entrou. E a gente está atrás do nosso abacaxi preferido, que eu não sei se vai dar para mostrar. Cadê? É para o outro lado? Ali! Achei o abacaxi! Depois eu coloco foto na edição do vídeo mais fácil. Aqui é a casa do Bob Esponja, que a gente amou. Bob Esponja e passo quadradas. Mas a gente não entrou, porque ficar embaixo do sol escaldante na fila também não vai rolar. Somos branquelas! Por favor, desculpem! Mas assim, não vai rolar voltar camarão para casa. E agora a gente vai almoçar, mas assim, a gente vai pôr todas as informações da exposição no post, né? Sim! E, na verdade, o que eu gostei muito daqui? O que eu mais gostei, na verdade, foi da arquitetura do local. Que é muito legal de visitar, assim, gente. É muito legal você ver um pouco da história, né? E é muito legal. Mesmo estando tudo detonado, isso é o que dá o charme da exposição também. Eu gostei muito. A obra que eu mais gostei foi da escada alagada, apesar de ser muito freaky. É muito amor! Dá medo! Dá muito medo! Adorei! Não escutem ela, não dá medo. É muito amor. Dá vontade de subir por aquela escada. Eu vou contar que você teve medo de sentar na poltroninha. A poltroninha era do mal! Tinha uma poltroninha linda, que eu queria tirar uma foto dela e não sentou. Ela ficou com medo. A poltroninha era do mal, gente. Além do que, parecia que ela ia quebrar no minuto seguinte que eu sentasse. Mas, enfim, o que eu mais gostei, além da escada alagada, foram os elevadores. Os elevadores em instalação de reuso de água, que eu achei muito fenomenal. Apesar de ter um pouco assustador, porque tinha umas vozes. Nossa, é bizarro aquelas vozes. É, então, a gente vai mostrar. Deve entrar aqui junto, mas, nossa, é bizarro. Tipo, dá um medinho, assim. Mas é pra você ter uma ideia de como era na época que realmente existiam pessoas trabalhando aqui. E esses barulhos eram normais, os ecos e tudo mais. Eu acho que é isso. Então tá, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir aqui embaixo. Acessem os blogs. Eu vou colocar o link dos dois. É trinitivs.com.br e mademoiselleparis.com.br. E se inscrevam no nosso canal, que a gente vai linkar aqui também os dois. Exato. Beijo, gente. Tchau. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.